Fala aí gente, boa gente maravilhosa, aí malta ligado no canal, outra vivência, aqui quem falei é o Lil Daily, trazendo um vídeo, o Daily Vlog aí, hoje é um dia bastante especial, assim, uma data bastante especial, por motivo do que? Hoje é dia das crianças, cá na África, cá em Moçambique, principalmente cá em Moçambique, é uma data que se comemora a data, dia das crianças, tipo, as crianças se vestem, ficam bonitas, se chunam, é um dia especial, especificamente para elas, eu estou aqui no parque popular, um parque aqui que abriga muita gente, muitas crianças acabam chegando aqui e se divertindo, como é um parque, e é público, então, vou me deixar antenado dessa parte aí, vou fazer algumas filmagens, espero que vocês gostem, eu quero realçar algo aí, que a pandemia aqui, muitas coisas já estão abertas, as escolas, e o mesmo parque já está aberto, então, muitas crianças aqui, vocês estarão a ver aí, tem essa máscara aqui de proteção, elas só estão aqui, para se divertirem, sim, porque já nos liberaram de tudo, então, mas a pandemia continua a assolar o país, mas é isso aí, fica até o final, espero que vocês gostem, vão conseguir gravar bastante assim, porque tem umas crianças que estão a ouvir esse som, já, então, malta, é isso aí, fiquem com o vídeo, como podemos ver, tem um pai acompanhando a sua filha Música Música Amém. 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 Pelo visto, as imagens que vocês acabaram de ver, é muita gente que tá aqui, muita criança que tá aqui, principalmente, porque é uma data bastante especial assim. E pelo visto, estão vendo que estão muita enchente aqui de criança. Parece que não estamos na pandemia, estamos na pandemia, em plena pandemia, mas como já liberaram algumas coisas, é por isso essa malta aqui, essa criançada que está aqui, está a celebrar o seu dia e aproveitar daquele jeito ali e continuam com as imagens. Foi liberado inclusive o parque, está liberado para todo mundo ver, fazer suas atividades físicas e relaxantes, como podemos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 E é o que está acontecendo aqui nesse parque Então acho que ele não está aqui E é o que está acontecendo aqui E é o que está acontecendo aqui E é o que está acontecendo aqui Bom pessoal, o vídeo chega ao final Espero que vocês tenham gostado E a festa aqui continua E muita gente continua vindo Porque as crianças aqui quase vão amanecer aqui De brincadeira Eles daqui a nada vão brotar para casa Então, malta, espero que vocês tenham gostado Compartilhem E se vocês querem vídeo desse tipo aqui Mostrando um pouco da minha cultura Desse outro lado aqui do mundo Que é a África Que muitos dizem que Ah, vocês nunca ficam felizes Está aqui um momento que ilustra tudo isso Que ao contrário do que vocês pensam da África Está ilustrando que nós também vivemos felizes aqui Porque na África Por ser pobre, então malta não fica feliz Então, isso é o que eu espero de vocês Curtam, compartilhem Com toda a sua família Obrigado